É no pagode, no baile funk É aquela bete rebolando com seu jeito instigante É no pagode, no baile funk É aquela bete rebolando com seu jeito instigante Sai da rocha lança, ela bebe e fica solta Solta, solta, solta A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca